Introdução. Teclas. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Toda a banda. 1, 2, 3, 4. Verso. Teclas. 1, 2, 3, 4. Toda a banda. 1, 2, 3, 4. Toda a banda. 1, 2, 3, 4. Verso. 1, 2, 3, 4. Grande Pausa. Refrão. 3, 4. Saída. 1, 2, 3. Saída. Saída. Ministração 1, 2, 3, 4 Suave Cresce 1, 2, 3, 4 Cresce 3, 4 Grande pausa Refrão 1, 2, 3, 4 Cruce 1, 2, 3, 4 Um, 2, 3, 4 Basta Cresce 1, 2, 3, 4 Cresce 1, 2, 3, 4 Tchau. Tchau. Cresce. Três, quatro. Grande pausa. Refrão. Sobe o pé. Três, quatro. Repete o refrão. Instrumental. Final. Um, dois, três, quatro. Final. Um, dois, três, quatro. Que isso, papai?